Paz a todos que nos falam, Pastor Breno, vamos estar fazendo uma oração a respeito da presença de Deus. Hoje vamos clamar ao Senhor, pedir a presença, a graça de Deus, que ela nos ilumine, que nos transforme a cada dia mais. Não esqueça, não deixe de orar, não deixe de sentir a presença de Deus sobre a tua vida, porque a presença do nosso Criador, a presença do Pai, nos traz alegria, nos traz egozijo. Vamos estar orando por pessoas que precisam, necessitam, com certeza, de sentir a presença de Deus. O importante é, para sabermos se estamos no caminho certo em nossas vidas, todos os momentos que sentimos a presença de Deus, é porque estamos no caminho certo. Ou seja, deixando Deus trabalhar por nós e nós apenas o adorá-lo e glorificar o nome dEle todos os momentos. Vamos estar orando em nome de Jesus. Hoje, Deus, levanta o Senhor, minha oração, Senhor, em favor daqueles que anseiam sentir a tua presença, ó Pai. Meu Deus, em cada vida, em cada coração, Senhor, reconheço que tu és um Deus amoroso, Pai misericordioso, sempre perto de nós, quando buscamos teu abraço, Senhor. Senhor, sabemos que às vezes podemos nos sentir distantes de ti, ó Pai, perdidos em nossas preocupações, dores e incertezas, mas neste momento clamamos por tua presença irreconfortante e restauradora. Ah, Senhor, dai-nos a graça de sentir o teu toque em nossos corações e mentes. Revela-te a nós, Senhor, de maneiras profundas, Senhor, e significativas, ó Pai. Meu Deus, para que possamos experimentar a tua paz que excede todo entendimento, que a tua presença seja como uma luz brilhante em meio à escuridão das nossas lutas e dificuldades. Enche-nos com teu amor, esperança e alegria, para que possamos enfrentar cada dia com fé renovada. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a tua voz, suave nos momentos de oração e meditação na tua palavra. Capacita-nos, Senhor, a ouvir o que tens, a nos dizer e a seguir os teus caminhos com confiança, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que nos afastamos de ti e buscamos as satisfações em outras coisas. Renova, Senhor, nossas devoções, a nossa oração e intercessão e desejo de buscar a tua presença acima de tudo. Oro também por aqueles que se sentem perdidos, desanimados ou desesperançados, ó Pai. Meu Deus, que possam encontrar consolo em teus braços amorosos e confiar que tu estás sempre ao lado deles. Não importa as circunstâncias, Senhor. Ó meu Deus, eterno Pai. Sabemos que a tua presença, Senhor, traz transformação a esta alma, este coração, esta casa neste momento. Meu Deus, por isso, rogo que toque, Senhor, cada vida que busca te encontrar de coração e alma, trazendo paz, cura emocional e espiritual. Que a tua presença seja a nossa âncora em meio às tempestades da vida. Dando-nos força, Senhor, para perseverar e, Pai amado, ter coragem para enfrentar os desafios, Senhor, que surgem, ó Pai, dia após dia, todos os dias, Senhor. Ó meu Deus, em teu nome, Jesus, depositamos nossas esperanças e confiança. Sabemos que quando buscamos tua presença, encontramos tudo o que realmente precisamos, ó Pai. Agradecemos sempre por ter sempre ouvido as nossas orações, porque o Senhor sabe e conhece cada plano, cada conscientização, cada pensamento de um ser humano, Senhor, para tal objetivo concreto, porém espiritual. O Senhor multiplica bênçãos e vitória e guarda para sempre. Ó Deus, eterno Pai, que a tua presença, Senhor, venha inundar este coração, faminto da tua palavra, faminto, tendo sede, Senhor, alegria e fome da tua palavra. Quantas almas, Senhor, Pai amado, estão lançadas na fraqueza de desânimo, Senhor, nas torrentes, Senhor, Pai querido, terríveis, ó Pai, de opressões malignas. Mas eu creio, Senhor, que esta pessoa que quer, deseja dormir em paz, que esteja, Senhor, Pai, neste exato momento, em poder do Espírito Santo de Deus, para sentir a tua glória, para sentir a tua unção, meu Deus. Que essa pessoa sinta a tua glória onde estiver, sinta a tua presença, ó Pai, a cada instante. O que é a sentir a presença de Deus, é a sentir, Senhor, seguro, é a sentir confiante, Senhor, que está sendo correspondido, Senhor, imediatamente no momento da oração. Ó meu Deus de milagre, ó Deus de vitória, como é bom sentir a tua presença, Senhor, como é bom sentir a tua glória todos os tempos, Senhor. Meu Deus, a sabedoria é poderosa, a sabedoria vem do Senhor, os pensamentos do Senhor não são igual a nossos, ó Pai, mas podemos alcançar, Senhor, os teus pensamentos, através da dedicação, paz, alegria. Meu Deus, de orando todos os momentos, Senhor, é neste momento, Pai, que te pedimos, para o Senhor fortificar famílias, fortalecer, Senhor, corações, Senhor, perdidos, Senhor, nesta vida, Pai, com desesperança, com desamor, meu Deus, com falta, Senhor, de oração, com falta de apetite da tua palavra, olha que maravilha, Senhor, mas o Senhor tem nos ensinado acerca da tua palavra, acerca do teu toque, Senhor, meu Deus, da tua presença, da arca, da aliança, meu Deus, na casa de Obed, Edom, Senhor, por três meses, coisas maravilhosas aconteceram. Imagine nossos corações, que podemos sentir a presença de Deus todos os dias, podemos agir, fazer qualquer coisa, o nosso caráter, o nosso linguajar, nosso modo de pensar, é totalmente diferente, porque o Senhor apaziga as tempestades, o Senhor não julga, meu Deus, o Senhor apenas, Senhor, para amar o faz com que o teu nome seja glorificado, apesar das dificuldades alheias, ó Pai, de cada vida, de cada jovem, de cada adulto, de cada irmão, não é fácil, Senhor, de lutar, não é fácil de orar, mas a tua presença, Senhor, é essencial em nossas vidas, não nos lance fora da tua presença, ó Deus, que a tua presença nunca nos abandone, Pai, para que nós não sejamos lançados fora, apesar da tua palavra ter dito, Senhor, e de maneira alguma lançarei fora da minha presença, é por isso que nós te glorificamos, quantas vidas perderam o contato, quantas vidas perderam a unção, a graça, a restituição, hoje estão, Senhor, Pai amado, na beira da morte espiritual, na beira da morte, Senhor, para amar o silaçando, Senhor, para o mar, meu Deus, do esquecimento, o mar do pecado, da iniquidade, da lascivia, da avareza, mas o Senhor tem nos ensinado a pregoar o teu evangelho, a pregoar a tua palavra, fica conosco, Pai, nesta oração, e nesta oração, o Senhor aqui, Senhor, Pai amado, nesta, nesta, Senhor, para nesta madrugada, nós vamos continuar, que esta pessoa de manhã, tarde, noite, possa ouvir este áudio, meu Deus, posso ouvir esta oração, e permanecer no propósito, no propósito de ser, Senhor, Pai amado, servo, fiel, ser cristão, Senhor, no momento da diversidade, é apresentar, Senhor, para Satanás, o representante do céu, meu Deus, mas se as tentações, as lutas vierem, e nós, Senhor, não conquistarmos o seu sucesso espiritual, apresentando o Senhor em primeiro lugar em todas as coisas, com certeza, Senhor, Pai, seramos taxados, ó Pai, meu Deus, de pessoas, Senhor, para amar o que não prega, meu Deus, o que vive, o que vive, o que prega, ó Deus, é por isso que nós estamos aqui à disposição da tua palavra, que a tua unção, a tua graça, ó Pai, é, para amar, é o fundamental para nós sentimos o convicto de que o Senhor está nos respondendo todos os momentos, obrigado por esta oração neste momento, ó Pai, que todo o sonho cheio da tua presença, cheio da tua graça, Senhor, meu Deus, quem orava, Senhor, passa a orar mais, quem clamava, passa a aclamar mais, e assim vai o teu nome, sendo honrado entre todas as nações, obrigado por esse dia especial, Senhor, em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos, se fortaleça na graça, no amor, na pacificação, no Espírito Santo, todas as vezes que você for orar, clamar ao Senhor, busque com foco em sentir a presença de Deus também, porque a presença de Deus, ela nos testifica daquilo que nós estamos pregando, né, daquilo que nós estamos fazendo, é a presença que nos fortifica, é a presença de Deus que liberta também, né, faz que o homem se arrependa na hora, porque a presença de Deus é infinita, a presença de Deus é alegria, paz, harmonia. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.